Olá, Alcatel! Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o seu canal de jogos Co-Up, conhecido como NaMente, né? Então, o nosso jogo Co-Up que a gente tem mais jogado ultimamente, que vocês conhecem, aí é Cube World, né? Já tá no título, já tá na capa, vocês sabem o que a gente vai falar, que são as atualizações de Cube World. É desde 2017 que não havia nada sido falado pelo desenvolvedor. Sim, nem screenshot, nada. Nada, né? Nem especulação e etc. E sempre perguntam quando vai atualizar, mas agora nós temos, vamos... Eu acho que agora vai, hein? Isso, a gente recebeu as notícias já no dia 26 de janeiro. Isso, dia 6 de janeiro. Só que só estamos gravando agora, então vamos dar uma olhada com mais calma o que tá aí pra vir pra vocês. Analisar as imagens. Imagens, imagens! Então, Póvis, a primeira coisa que eu gostaria de falar é do sistema de gemas. Porque hoje no Cube World a gente tem as esmeraldas, tem os diamantes, tem os rubis, só que eles servem pra fazer alguns tipos de upgrade pras armas, só que a gente acaba não usando pra nada. E agora foi publicada essa foto, com a descrição dizendo que vai ser necessário pra dar upgrade nas armas da gema. E caso você tenha dificuldade de encontrá-lo, você pode trocar com os gnomos que trocam, né? Os gnomos... É, os gnomos... Os traders de gema ali, né? Os gnomos trocadores. Muito massa! Então a gente vai ter um novo NPC. Sim. Estão espalhados pelo mapa, assim? Estão espalhados pelo mapa, assim? Pelo que se vê, sim. Parece. Olha no canto direito superior no mapa. Não tem nada ao redor dele. É, sim. Ele tá num bosque. Tá numa floresta. É, o que leva a crer que a gente vai encontrar eles aleatoriamente pelo mapa. E quando a gente encontrar, a gente pode trocar por alguma coisa. Bacana, bacana. Talvez seja comprar com dinheiro, porque outra coisa muito importante é olhar o dinheiro. Olha no canto esquerdo superior aqui, ó. Sim, ele tá num level alto, até considerável. Com 600 moedas. E nesse level 15, a gente já tá com mais de platinas hoje. Hoje o dinheiro não serve pra nada, pra falar a verdade. Sim, a gente tá com muito dinheiro, não tem o que fazer. Exato, porque as coisas do mercado são bem baratas e meio inúteis. Então a gente acaba não usando. E eu acho, pelo dinheiro estar destacado, que a gente vai ter mais dificuldade de encontrar dinheiro e vai ser mais útil pra mais coisas. Sim, vamos usar mais. Talvez a gente use pra comprar gema, ou talvez trocar com item, né? Vamos olhar as outras fotos e depois a gente volta pra essa. Essa é bacana. É, por exemplo, todo mundo conhece essas status que ressuscitam. Eu principalmente, né? É, o lobo sabe bem, né? Essa aí eu levo vagamente, assim, ó. É, eu achei ofensivo, né? Porque eu sou amor, mas enfim. Aqui você morre e você aparece num portalzinho desse. É, mas é aleatório, né? É, aleatório, aparece o mais próximo que você tá, pelo que eu entendo. Você morre, o mais próximo você aparece. É. Só que agora não vai ser mais assim. Agora você vai ter que ativar o teu checkpoint, que eles chamam aqui de... Santuário da vida. Santuário da vida, exato. Santuário da vida. Então tu vai ter que a flautinha lá... атiva, e aí quando tu morrer, tu vai ativar pra esse. O que é muito legal, porque imagina que a gente esquece. A gente anda mó tempão, mapa... Ai... Esqueceu. Vai voltar, vai morrer, voltou um monte, assim, de coisas. E agora não. Agora a gente vai ter que ativar. Quero voltar pra cá, ativo isso aqui. O bom, porque pode mudar bastante nossas estratégias. De onde ativar, pra que ativar e outras coisas mais. Que vamos dizer que a gente esqueceu e a gente volta muito Mas a outra atualização Que eu acho que é a mais legal de todas É o mestre Do voo, né? Esses pontos novos na cidade Que tem uma construção daqui Onde vai ter uma águia Você vai poder viajar de ponto da cidade Pra outros pontos do mapa E pagar por ouro Beleza, quanto mais longe mais caro Mas acho que não deve ser tão caro Não, e a gente não tinha uso O jogo hoje não tinha uso pra nada No ouro Sabe, não tinha pra quase nada o uso do ouro Então você poder gastar viajando É ótimo Porque vocês não percebem isso, talvez Quando vocês veem a nossa série Só que pra gente gravar 20 minutos de jogo A gente caminha muito A gente grava 40 minutos de gameplay E o resto a gente corta Porque a maior parte é caminhando aleatoriamente no mapa Até chegar num ponto é difícil Disparado, essa é a atualização Minha favorita até agora Os instrumentos são legais, as missões são legais Como a gente já fez um vídeo das atualizações Inclusive vou deixar no i Deixar no i É aí mesmo? Eu acho que é aqui Ou é aqui Ou é aqui O i ali É por aí Assim Com as outras atualizações Que tem bastante coisa massa Tem bioma novo Tem cavernas Tem quests Como a gente já falou Veja, o vídeo ficou bom Mas essa é a minha favorita Assim, de um método de locomover mais rápido E um pontinho azul no mapa O que é que é um pontinho azul? Bem reparado O que é que seria um pontinho azul no mapa? Aquela piadinha mesmo? Um pontinho azul no céu é um urublu, né? É verdade, né? É Isso é boa, né? Eu não estou ativando Então, esse pontinho azul, talvez não seja nada Mas ele está chamando minha atenção aqui No canto direito superior Perto do mapinha Um novo player não seria Porque aparece a cabecinha da pessoa ali Exato Aparece um rostinho Olha aqui A cabeça da pessoa no mapa Desse jogador É esse cabelinho azul, ó Vocês podem reparar que o cabelo dele é da mesma cor É esse pontinho Então continua igual É Só que essa aqui tem um círculo branco em volta Então não é um player É outra coisa O que seria? E olhando no mapa Tem uma próxima imagem Aqui o mapa Olha ele voando de águia aqui Viajando ponta a ponta É ele ali, ó O rostinho dele Exato É ele O rostinho dele O trajetória dele está aqui, ó E a gente não está vendo outros pontos azuis neste mapinha Olha que bonito, vamos ver ele voando Show, né? É Tudo parece mais legal também Tem pontos assim que a gente olha Que eu não lembro de ver Por exemplo, essas formações de caverna Esses buracos, né? É, a caverna era muito fraquinha, né? É, e agora parece que está um pouco diferente Não parece, Paco? É, está umas cavernonas, né? Umas cavernonas Umas coisas talvez mais interessantes Está mais bonito Mais bonito Ó, este aqui parece um tronco caído Não sei o que é também Ou uma casinha, não sei, mais evoluída Pode ser uma casinha assim no meio do mato, né? É porque aquela fogueirinha era bem fraquinha também, né? Ficava só uma fogueirinha no meio Talvez seja dentro de um localzinho É, quem sabe a gente acha uma chopana assim Uma cabaninha, não ia ser legal? É, seria bacana Ó, isso aqui, pô, mas esses pontinhos são a trajetória que a gente vai fazer Ó, este ponto aqui Esse ponto aí que a gente pensou nos azulzinhos Isso aqui, claramente, tu está falando com o mestre do voo E esses maisinhos, elas não aparecem no mapa normal Olha, você não vê os mapinhas no mapa normal Com a águia sim aparece, né? É, só que quando você está... Eu acho que quando tu clica no mestre do voo Vai abrir o menu interativo Que é este daqui Sim Onde vai aparecer e para onde que tu quer voar Quanto mais longe, mais caro Neste ponto mais distante que apareceu 134 de ouro 11 quilômetros Isso é bastante? Isso é pouco? É, não sei, depende, né? Eu não sei Depende da dificuldade do jogo hoje E daí tem os outros pontos que ele pode viajar para qualquer um Mas para você voar Tudo indica que a gente vai ter que ir nas cidades Nas cidades para pegar um voo Não parece ter... Talvez seja de ganado, mas eu acho que... Só se está em todos esses mais aí tem um Para poder viajar desse para lá Eu acredito que não Eu acredito que vai ser na cidade Porque olha bem a foto da águia aqui É, porque o cara está na cidade, né? É, o cara está na cidade pousada Nada impede que a gente achar ele Vai que tem uma águia dessa Só a águia, assim, viajar É, pode ser, pode ser Vai que tem, né? Não sei Eu acho que seria legal se nas dungeons Assim, eles tivessem um para poder voltar para a cidade Ou algo do gênero Seria bacana também Seria bacana também Uma boa estratégia, talvez, se o dinheiro for fácil conseguir É ativar um portal daquele da ressurreição Sempre perto de uma águia Porque daí tu morre, pega a águia e vai para onde tu quiser Se tu tiver bastante dinheiro Porque senão é perigoso O que mais a gente consegue analisar? E os pontinhos azuis? Vários pontinhos azuis Então, neste mapa aqui da águia Olha bem Um pontinho azul, um pontinho azul, um pontinho azul Tá vendo? Vários pontinhos azuis Temos uma ideia do que seria É... Como tem vários Aqui perto da cidade também É, tem muitos pontos Eu acredito que esses pontos azuis é para marcar O santuário da vida O santuário da vida O estado da ressurreição Porque agora, como tu vai ter que ativar Tu vai ter que saber onde eles estão E eu acho que aquele pontinho azul significa só para marcar onde está o santuário Outra coisa importante que a gente tinha para falar para vocês É o mapa que mudou O sistema de fronteira, a gente não está vendo aqui A gente vê claramente Uma floresta E o gelo E ao redor o oceano Ilhas, né? Essas coisinhas Só que parece também que os biomas agora não vão ser mais para fronteiras Vai ser tudo separado por ilhas Ele vai viver num mundo que tem várias... Então é legal É um arquipélago onde a gente vai poder ir para lá e para cá Sobre o pet voando Eu não acredito que terá um pet voador Eu acho que a única maneira desse tipo de voo vai ser ponto a ponto na cidade Eu acho que o cara não vai deixar a gente voar Tendo essa opção, acho que não, né? Eu acho que vai continuar com a Asa Delta E vai continuar voando Porque a gente poderia ir para qualquer lugar, né? E não precisaria sair mais... É, daí vai se tornar inútil, né? Eu acredito que não vai ter pet voadores, pessoal No canto esquerdo, inferior, a gente vê o menu Tomar poção, que sempre é no Q, que é a ação, né? A gente pode comer aqueles abacaxi, pode tomar poção E o R, talvez seja uma habilidade especial Quicksand Trap Seria tipo uma armadilha de areia movediça É, é isso Então deve ser uma habilidade nova Que a gente não sabe o que é Deste personagem, ele é Ranger Sim, é Ele é Ranger, então Não sabemos É, a nova habilidade dele, alguma coisa assim Agora o XP aparece com essa barrinha Tá bem mais evidente A gente não está vendo... Ah, digo A barra de mana de vida está aparecendo em baixo Isso torna a gente de novo empolgado com o QB World, né? É, tomara que agora vá mesmo Que ele não pare de novo, né? É, eu espero que não QB World é a nossa série com mais episódios Que a gente já fez até hoje E a gente tem até um aplicativo Que se você baixar ele, que está na descrição aqui Você está ajudando muito o nosso canal O aplicativo de pet food, né? Ele mostra qual é o pet Qual a comida que você precisa para domá-lo E é muito útil e bom para a gente jogar com o outro Talvez cresça mais, né? Porque agora pode ter mais pets, né? Exato Tinha pets que não poderiam ser domados Exato No vídeo 1 Das novidades do QB World, de novo Clica no i para ver A gente fala de todos os pets que apareceram E que vai ser novidade, assim, né? Até alguns já tem hoje no QB World Só que são raros A gente não percebeu e cometeu essa gaffe Mas enfim, a maioria ali é novo A gente fala, por exemplo, do crocodilo É É, mas o crocodilo já tem no jogo É Porque abstrai Abstrai E vê só os novos Leão, a girafa O elefante Isso aí E é isso, né, Pâmis? É isso Essas são as novidades que a gente viu A gente está muito ansioso Então vai ter, ó Voo entre lugares O dinheiro parece que vai ter mais utilidades E talvez fique mais difícil A gente pode ressuscitar Onde a gente ativa o ponto de ressurreição Não mais em qualquer local Vai ter o mestre das gemas Ali, aquele gnominho Então talvez as gemas sejam mais úteis E a gente vai poder trocá-las Pra poder ter uma gema Que a gente precisa Pra equipamento específico Pra dar um upgrade específico O mapa agora Não tem aquelas fronteiras São tudo conjunto de ilhas Então a gente vai ter Uma ilha do gelo Uma ilha da floresta Talvez uma ilha do deserto E coisas desse gênero E tudo rodeado por oceano E os círculos azuis Pra marcar os pontos A princípio da ressurreição Se não for É Ou então são água Não sei Mas eu acho que Combina mais com o santuário da vida Exato E o sistema de viagem rápida Que é da águia Que é o mais top da galáxia Show de bola É O Ollie ali Mandou muito bem Obrigado Continua sim o Ollie E quando o Cube World Lançar vai ter bastante vídeos Aqui no canal Não se preocupe E vocês repararam Alguma coisa que a gente Não reparou? Querem ver alguma coisa? E que tal uma opinião? O que vocês gostariam Que tivessem no Cube World? Porque agora Os instrumentos musicais Vão ser uma coisa Obrigatória Ser uma coisa bem importante Tem várias dinâmicas Com os instrumentos musicais Como a gente mostrou no vídeo 1 Tô repetindo Veja Veja Então é isso né Pamis É isso Fiquem atentos novidades Tendo mais novidades Eu vou postar aqui E também Se vocês tiverem algum comentário Ou alguma coisa que eu não vi Comente aqui embaixo Que a gente vai gravar um novo vídeo Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais